Nova Mutum, em breve, terá uma grande planta de etanol e milho com tecnologia desenvolvida em mais de 22 países. A reunião para oficializar a divulgação da parceria entre as empresas O-Positivo e a multinacional paraguaia Impaça aconteceu no gabinete do prefeito Adriano Piveta. O vice-governador Otaviano Piveta, juntamente com os diretores, presidentes da empresa Impaça e lideranças locais para anunciar a parceria dos grupos. A gente estruturou todo um trabalho técnico, onde a gente buscou o melhor modelo de indústria para aplicar aqui em Nova Mutum. Então vai ser uma indústria de capacidade produtiva de um milhão de litros de etanol dia e todos os seus derivados de DGS, óleo e também geração de energia. Então é uma indústria que vem com uma estrutura extremamente técnica, extremamente tecnológica, mas é uma estrutura que vem para agregar valor na cadeia de milho. O diretor de operações também falou sobre o prazo para iniciar as obras no município. A gente vai iniciar as obras no prazo máximo de 60 dias, já está iniciado o canteiro, na realidade, a obra já está licenciada e no segundo semestre de 2020 a gente quer estar já em produção. Nós vamos moer 700 a 750 mil toneladas de milho ano e vai ter um consumo de biomassa também bastante expressivo e tudo isso é para acontecer no segundo semestre de 2020. O CEO da empresa Mato Grossense, O Positivo, falou da união e participação do grupo para a realização desta obra. Esse projeto complementa toda a nossa estrutura, a cadeia produtiva e promove exatamente o que nós sempre desejamos que é o conceito, que é o conceito de transformação, de agregação de valor do grão e fazer com que todo esse produto, que é uma riqueza, seja usufruída pela sociedade mutuense e pela sociedade matogrossense. O chefe do gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Mutum ressaltou ainda sobre o benefício que essa obra traz para a sociedade. Nós ficamos felizes, queremos ver cada vez mais a nossa cidade desenvolver e logicamente que isso vem trazer retornos para a nossa população, retornos para o município que chegará certamente em serviço para todos. O poder legislativo foi representado por sua liderança e demais vereadores, que externou as boas-vindas às empresas. O poder legislativo sempre apoiando essas iniciativas e buscando essas iniciativas, porque nós acreditamos que é preciso gerar oportunidades. E o investimento da ordem, do montante que vai ser investido na construção dessa esmagadora de milho, para a geração de riqueza para o nosso município, é fantástico. Então, o poder legislativo, mais uma vez, aí contribuindo junto, acredita, e de portas abertas, viemos aí desejar boas-vindas a esses empresários que já estão investindo aqui no Mato Grosso, na cidade de Sinop, e agora em Nova Mutum. O prefeito Adriano Piveta expressou a sua satisfação de participar desse dia histórico para Nova Mutum e falou do benefício para os produtores rurais, bem como a sociedade. Como prefeito municipal, hoje me sinto muito feliz de estar aqui participando. Uma indústria que vai vir já se instalando com o início de produção de um milhão de litros de etanol dia, ou seja, em torno de 2.500 toneladas de milho sendo esmagada todo dia. Isso aí vai fazer um diferencial muito grande aqui para o município, gerando empregos, gerando divisas, gerando riquezas aqui para a região. Parcerias com produtores, enfim, só benefícios.